Se não tiver ninguém interessado, eu quero pagar até 2.500, então a honrada, mas é sem placa de vídeo e sem a fonte, o resto vai tudo É o grudas, maninha Caralho, é só um bagulho de idiota, não serve pra nada, então não Tem um B, tomou tiro 2A, 2A, morreu um A, tem mais um A, morreu um B aqui, quadrado B, morreu Entrou em que sentido Tomar no rabo de 6, pô Você, mané 2B aqui comigo Mano, tem um janel, eu tô com um, viado Tô pronto aí aqui, mano Ninguém liga pro MF mesmo, não? Ah, mané, né Até tem elo alto, cara Dá pra entrar MF do jeito que eu tô entrando É só você pegar a respawn, tá ligado? Ir direto, ó, que você tem que ir com a faca na mão, bang Pra chegar rápido Aí tem que só torcer pro cara não tá avançado MF Vai do time de lá, tá esperto ou não Tô dando ai, velho Vou rir, porque tu quer matar esses caras Subi já não, tu mata Puxar o MF aqui, mano Puxar aí, mano Ixi O que que deu aí, mano? Tropeçou Deu sala e dois braços Deu sala lá atrás Deu sala lá atrás Deu problema e morri, viu, tá? Ele tava achando que eu não ia olhar Não ia olhar não Ah, que isso, cara Sala, sala Porra, achei que tava miado Deu atirar no peito Quadrado já Tu viu, acho É quadrado Quatorze, cara, mano Mais um, mais um Cara, é ruim, mano O cara não sobe não, viado Vou botar, ah, o cara me empurra ali Aqui na parede, cara Já dá Na parede, na parede Aí, aí, me desconcentrou, cara Dois salas aí, ó Vai perder um round Você gosta de jogar de acaciborgue? Mano, eu não curto acaciborgue não, viado Acho bem ruimzinho Esse dia gosta de empurrar no cem, não Ah, olha o Tico, cara Oh, meu Deus Tu não desceu ainda, cara Luiz Ai, tu cagou, moleque Tu cagou muito, cara Tu nem sabe o que que fez Tu só tirou, cara Caralho, tacando a pica no cara Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Ah, tem tua tia Pô, só mata o tio agora Caralho, cara Entrou muito rápido aqui, cara Que isso? Ué Caralho, que porra é essa? Pronto, matei teu tio Mano, o cara teleportou, Luiz Impossível, cara Ele passou por vocês O cara passou dentro de tudo, mano É, te empurrou legal aí Tu não viu? Matei 105 de AW vitoriosa Porra, teu DM só acabou agora, DM Desde da hora que você falou pra mim que ia jogar DM Jogou 30 DM Porra, quando você falou que foi jogar DM Eu tava platina 4 Eu tô diamante 1 na metade Caralho É, filho O cara tava jogando com o Lucão lá Tava focando lá com o Lucão Impossível Eu entrei bem aqui sozinho, mano O cara nem cheio de tonto Ai, o cara B aqui, ó Seu nóia É, tem mais um lá, cara Tá todo mundo B, eu acho, cara Tá B esse lardão, hein Mangão do camp Aí, te salvei, mano Te salvei Ah, cara Esse moleque Ele tá achando que é o P, Luiz Não é possível, cara Eu vou até que puxar Quando um salve pra minha prima É uma Maria Ela te assiste todos os dias Não tem canal Porque eu não quero, hein Então, eu dei capa nele, tá Ué, você não tá B comigo? Não, tava mesmo Ah, é Por isso, tu é burro Já matou um, mano Mas, mano, que é horrível, cara Porra Olha ele aqui, ó Eu morri Tu tá me zicando, Luiz Tu tá me zicando Esse moleque nem é o P, Luiz Eu vou ter que, caralho Eu vou cabaçar ele aqui Você vai ver Ah, eu vou aqui no F Ih, tem aqui, tá Ah, da onde as mula vem aqui, ó Peguei, peguei, ó Banga aí, banga aí, banga aí, ó Ó, a do campo, ó Ih, olha lá Achei que tá banga mesmo Esperando Ganhei no pé Vai lá em cima do bombe Liga, liga um Vai ter quatro do ligo aí E um G, um G Caralho Porra, Luiz Você tem que entender Que é eu que tô aqui, Luiz Primeiramente Joga seis anos Acabou que tem um KDZP Mas com essa m4 vitoriosa também É isso É verdade Ô, Juninho e 7 sabe o que ele faz? Ah, daí pega o dinheiro De qualquer low job que ele faz Bota a CP na conta dele Mano, ele não gastou o dinheiro dele Matei janela Tomar vinho pra ficar com a mira leve na rank Vai né Pra você ficar levinho na rank Duas punhetinhas Um DM Acabou, velho Faz isso aí Fica levinho Ah, todo dia Tu acha que é o ruxo ator? Seu braço aí Uau, 43 de braço 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 Uau, 43 de braço